Fala galera, beleza? Aqui é o Spectra E hoje galera, como muitos de vocês estavam pedindo Vou trazer aqui um vídeo com o Handycam Só que dessa vez, eu não vou estar jogando com o meu mouse Eu acabei comprando um novo aqui Deixa eu mostrar pra vocês Se liga só nisso daqui galera Meu Deus, mano É um carro, véi E é rosinha ainda, mano Mano, é literalmente um carrinho, véi Olha que fofinho E é um mouse, tá aliado, ó, vocês podem ver, ó Ele clica Mas enfim, deixa eu contar aqui a história pra vocês Eu tava num site periférico E do nada tinha aparecido um AD de um mouse De sapo, cara, aí eu fui vendo E acabei achando esse mouse que é um carro Não, sério, muito fofinho, mano No vídeo de hoje, eu vou estar aqui jogando, sei lá, uns duels E tentar ganhar uns Skyward aí também com esse mouse, né Tipo, mano, vocês podem ver, ó, eu nem coisei o fio Dele ainda Beleza, galera Entra aqui no duels, vamos lá Tentar ganhar uns x1 aqui, né E me desculpem se tipo, o farol aí do carro tá Muito iluminado Ó, de primeiras impressões O clique desse mouse é muito Duro, véi O cara já tomou o combo, mano Mano Que isso What? E como vocês podem ver, o fio do mouse Ele tá meio que puxando pra lá Tá aliada Tá atrapalhando um pouco Porque tipo, o fio desse mouse é bem pequeno O comprimento dele, no caso Tá, caiu com esse cara aqui de novo Só vamos Vem, seu kid Tá dando pra trás agora, né Ok, mano, vai desistir já? Nem ferrando que ele vai viver Nice, aí pixel Mano, falo nada, véi O cara mal sabe que eu tô usando o mouse de carrinho, mano Beleza, galera Vamos ver esse cara aqui atrás Skyward Vai ser bom que nós Dá uma aquecidinha Nossa Ok, gente Entrei aqui no Skyward Nossa, mano Quero muito ver eu pegando os itens Vamos ver como é que vai ser Mano, até que eu tô pegando rapidinho, véi Tá, vamo Deixa eu tocar uma speed Fazer isso Boa Ó, tem uns carinha rushando aqui já no meio Isso aqui vai ser problema, hein Calma Corre, corre, corre Mas não, corre Esse cara está Não Então vamo, então vamo Bora Ganhar com o mouse de carrinho Nos itens Beleza Nossa, achei que ia cair no Void Mano, que baú era esse, velho Eu vou cair no Void Mano, os caras não param de me pegar de costa, véi Que isso Matei um Nossa, tô full diamond agora Quero ver alguém me matar Esse mouse aqui, galera Tipo, ele tem muita delay, mano Pra, tipo, virar Não sei explicar Parece, tipo Ele vai o movimento depois, tá ligado É mó estranho Matei, boa Ganhei GG Bora, galera Esse mapa aqui é brabo, hein Acho que tem um capacete aqui Tem Nice Sai Ah, mano Eu vou ruxar nesse carinha aqui, véi Aqueles dois ali estão de Brincadeira com a minha cara Mano, o cara não desiste dele, tá ligado Mano, deu pra vocês verem o delay Que, tipo, deu agora pra virar a câmera É mó estranho É mó estranho Para Você não vai matar não, cara Relaxa Ah, os caras vão se matar, véi Eu queria muito isso aqui, ó Ele vai morrer em três Ah, 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 ah Ah, ah, ah Bulldozer Ganhei E, mano, o que vocês acham De eu gravar um HG Com esse mouse, cara Imagina só que o dedeiro vai fazer Refill Recraft com esse mouse Ia ser muito difícil Falem nos comentários Mano, se tiver muito comentário Eu trago Vai ser muito difícil Bora Olha o carinha aqui, o Xana Matei Não Matei Tem mais um aqui Ah, vou usar a espada assim Em Fire Aspect Porque senão Esse cara não vai levar a caber, mano Tomou o hit lagado Ah, ok O carinha, mano Todo perdido Nossa, quase que a varinha Pega nele Jejeu Tá, galera Foi minha última partinha De Sky Horse Bora tentar ganhar também Ah Nossa, viu? Muita poção Cê é louca Armadura Police Aqui Ó, o carinha aqui Rushou É, bastante dano Morra Ah, ele tem Ender O quê? O cara dropou a espada Nem falando que o cara Tá usando a minha skin, véi Tá, o último Tá ali em cima Pelo visto ele tem Ender Pro Dá cara aí Dá cara Nossa, o cara nem tomou dano Ah não Ele tá tomando dano sim Ué GG Bora, galera Agora vamos tentar ganhar um Bad War No game aqui Que eu sou Pro Player Acho que dá Puxar com isso aqui de bloco Vamos ver Nossa, 32 Será que dá? Calma É aqui Faz tanto tempo que eu não jogo Bad Wars Ai Cerrar a ponte É culpa do mouse Boa Para Ha Ele caiu no Void GG Ó, o cara só protegeu na lã Vou fazer uma 30 Jump aqui Bora Boa Deu certa Quebrei Acho que ele vai quitar Ele vai quitar Não quitou na moral Só preciso comprar uma maçã Voando Aquele cara vai pular em mim Maçã, maçã, maçã Ah Morre Batman Não Mano, aquele cara ficou mad Nem ferrando Ele vai desistir Sabia Agora eu faço aqui Tá, não era pra ter feito isso Mas deu bom Deu bom Let's go Vai Será que dá tempo? Não, não deu Agora nós vem Surprise Matei Bora galera Só tem eu E mais dois Nossa, ele tá na lã Não me viu Não me viu Não me viu Quebrado Agora o que nós faz? Nós vem pro meio Que estrategia, moleque Calma aí Nós vem pro meio Aí do meio nós vai pra cama do Pink Será que ele vai destruir a minha? Azul Eu achei que era o rosa Mas é o azul, velho Que isso? Deu certo Deu certo Boa Let's go Fedeu galera Acho que ele tá indo pra minha ilha Calma Volta Ah Ele tá com o enderpeel Nem ferrando Tá, destruiu minha cama Tá vindo, tá vindo, tá vindo O homem tá Bora galera Foi minha última partidinha de Bad Wars Como vocês podem ver Tá ficando um pouquinho escuro Ainda bem que o farol aqui tá iluminando Mano, do carrão Tá, bora Fazer assim O que tem gênero esse kid Você protege e vaza, é isso? Ah, meu dedo Eu tinha parado de clicar, velho Que isso? Boom, boom, boom Tá, vamos unchar no vermelho Mano, esse mapa aqui é rush rápida Se pá nada Eu vou fazer isso Nice Aí quebra esse daqui Easy Já mata ele também O cara tá fecar Tá, vou ter que destruir esse azul Porque ele vai querer vir pra mim Ah, ele quer colocar sharp também Nossa Deu mole, deu mole GG Vamos lá pra cama dele Safe Ah, agora você quer vir atrás, né? Tá Eu vou tentar destruir rapidão E me matar Antes que ele destrua a minha Foi Quebra, 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 quebra Nice Por favor, dê tempo Vai dar, vai dar De boa Jeff Olha o branco, mano Do meu lado Calma aí Não recontei nenhuma ferramenta Pra quebrar a cama dele Então, seu kid Nossa, buguei certinho no bloco Era final Nem ferrando Matei Mano, meu ziti tá muito lagado, cara Tá muito, muito lagado Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar ferramenta Compro maçã Ai, fedeu Tá, o azul destruiu minha cama De boa, de boa O cara deixou, na moral Vai, scroll Tô tentando Coisa maçã Nossa, mano Esse azul tá hardando O cara tá full diamond no meio Bora dar um combo nele Calma aí Fedeu Matei Nossa, GG Eu tenho um monte de poção Tá, amiguinho Você tá ferrado agora Ah, GG Ganhei Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu traga mais um vídeo Com esse mouse doido Fala aí nos comentários E deixa o seu like Que vai tá me ajudando muito E é isso, galera Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.